Música Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo E está a decorrer o Europeu de Futebol Hoje é dia de Portugal, França E principalmente quando joga a seleção portuguesa, a seleção de futebol Não raras vezes se ouve as pessoas referirem-se à seleção, como à seleção lusa Como também há o hábito de se referir aos portugueses no geral como lusitânios Já ouvi isso várias vezes até no decorrer aqui do Europeu E há também o hábito de referir ao mundo da língua portuguesa como a lusófonia Portanto, há este hábito enraizado de nos referirmos a Portugal Ou à cultura portuguesa como sendo lusitana Parte importante da nossa cultura vem dos lusitanos Mas não toda Não será, na minha opinião, muito correto referir-se a Portugal como um todo lusitano A Península Ibérica foi povoada pelos povos celtas Pelas tribos celtas Que atravessaram Que atravessaram a Europa até chegar Atravessaram a Europa toda até chegar aqui à Península Ibérica E os celtas organizavam-se em várias tribos Em pequenas tribos E o que aconteceu é que As tribos que vieram pelo norte da Europa E povoaram aqui o norte da Península Ibérica Misturaram-se com os povos do norte As tribos que vieram pelo sul da Europa E se misturaram com os povos do sul Povoaram mais o sul do Portugal Porque eles, no caminho, iam-se misturando E iam tendo alterações culturais Próprias dessa mistura Porque isto, na altura, atravessar a Europa Era coisa para demorar um bocado Daí, a totalidade do Portugal Ter sido povoada por celtas Mas os lusitanos Viviam no sul de Portugal E as tribos Que depois foram apelidadas de Galaicas Viviam aqui no norte da Península Os Galaicos Era uma tribo que vivia aqui na região do Porto E Gaia Que deram Deram que fazer aos romanos Os romanos tiveram bastante dificuldade Em conquistar aqui o território Que eles povoavam E quando conseguiram Esta região toda Desde o norte Desde o Douro para o norte Até a Corunha Que hoje é Galiza Foi batizada de Galécia Daí vira o nome de Galaicos E daí que surge o nome Galiza Depois com a evolução linguística Portanto Nunca houve lusitanos A norte do Rio Douro Porque estas terras Sempre foram povoadas Pelas tribos Galaicas E mesmo Ao norte do Mondego Consta que os lusitanos Não tinham assim Um controle tão efetivo Do território E daí vem Esta conversa toda De sermos todos lusitanos Não somos todos lusitanos Aqui no norte Temos uma matriz cultural Um bocadinho diferente Não há grandes diferenças É verdade Isso é uma verdade Portugal Culturalmente Até acho que é um país Bastante homogêneo Pá Atualmente Se calhar A diferença mais evidente A nível cultural São as touradas Porque aqui no norte As touradas Nunca Nunca tiveram expressão Nunca pegaram O Porto já teve Três praças de touros E todas faliram Por falta de Espeitadores Na Galiza Só há uma praça de touros Em Pontevedra E mesmo essa Está Não tem muito Não tem Não tem muita Atividade Ao contrário Do resto da Espanha Onde Onde as touradas Têm bastante Bastante público Portanto Portugal É um país Bastante homogêneo Na minha Na minha maneira De ver Mas não somos Todos galegos Sim Não somos todos galegos Nem somos todos lusitanos Há aqui umas Umas ligeiras diferenças É por isso que eu acho Que não é correto Estar sempre A referência aos portugueses Como lusitanos Também são lusitanos Mas não somos todos Não sei como é que surgiu A ideia Essa Essa ideia Eu penso que terá sido Com Eu penso que terá sido Com o Camões E com os Lusíadas Quando se referiu a Portugal Como a praia lusitana Ai Penso que terá vindo daí Mas é Isto Que nos ensinavam na escola Que Somos todos Que somos todos lusitanos Não passa de mais De mais um mito E em relação a Isto também Em relação à lusofonia Ainda faz menos sentido Em relação A lusofonia Dizer-se lusofonia Porque Os lusitanos Não foram tidos Nem achados Na origem do português Não é Portugal Pertencia A Galiza Quando se separou Da Galiza Continuámos a falar Galego Não é No português Não surgiu assim De um dia para o outro Não foi Assinámos o tratado De Zamora E Puma Começámos a falar português Nada disso Continuámos a falar A língua O galego Que era a língua Corrente da altura E só depois Que o Domingo Diniz É que O português Foi uniformizado E a partir do momento Que nos separámos Da Galiza O português Começou a ter Uma evolução Diferente Aqui no norte Ainda se Dá Ainda há Muitos traços Do português Do galego Ainda se notam Muitos traços Do galego Lá para baixo Mais para o sul Já nem tanto Mas a origem Do português É o galego Não é nenhuma Língua lusitana Portanto Se calhar O nome correto Era chamar Galaicofonia E nunca Lusofonia Porque Os Lusitanos Não tiveram Grande influência No português Há custa disto Desta imagem Que nos passam Principalmente Na escola As pessoas Desconhecem Completamente A proximidade Cultural Com a Galiza O que O que não Desconhecem A história Comum E Ficam a achar Que somos todos Lusitanos Quando Não somos Isto nada De separatismos Nem de guerras Norte e Sul Não quero ser Não é Esse o Objetivo É O Objetivo Era só Expor Um facto Histórico Espero Que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Faciclo Tchau